Uma das coisas que me chamou a atenção foi a medida em que o Cicicuco escreveu a influência muito grande para uma mulher. F***! O Cicicuco é um cobertor de nome do Guerreiro e que é um gajo que, com tal designado, quer sempre treinar, quer jogar e que é aos limites. O que eu fui recolhendo foi um bocadinho à volta, é uma equipa boa demais, mesmo em competição é uma equipa boa demais, bons meninos. Dizem-me que o Dyer é o único gajo que gosta de viver num conflito durante o jogo. O RK ainda tem líder, silencioso, o Pineda, por exemplo. É uma liga profissional que trabalha bem, que toda a gente olha com o gajo e vê como é que o gajo trabalha. Sim? Vamos lá, Harry. Vamos lá, Harry. Sim, sim, Juan. Sim, sim, Juan. Bom feito, cara. Bom feito, cara. Bom feito, cara. Bom feito.